Música Vejo com muita tristeza a criança abandonada Pedindo de porta em porta, dormindo pela calçada Perabulando nas ruas e sendo discriminada Música Tem tristeza na calçada, tem no quarto e no cabide Por causa da pandemia que é chamada de covid A tristeza chega perto e a doença se divide Música O pão que ninguém divide com quem tá necessitado Isto me deixa tristonho, vento pobre aperreado Sem ter comida na mesa com três filhos ao seu lado Música Tô tristinha perreado vendo a mulher sem marido Que não possui um sapato, que não possui um vestido Que a filha não tem blusa e que o filho tá despedido Também fico entristecido com descasos sociais Um litro de gasolina por mais de sete reais E ainda tem gente dizendo que aí tá bom demais Fico tristanho demais e nesse mundo varonil Uma mulher prostituta vendeu e seu coprosil Vende só por precisar um, mas quem compra é imbecil Tem tristeza no Brasil e comove o meu coração Quando vê o presidente falar na televisão O que o povo pão prefluziu em vez de pão pra feijão Não me dá satisfação ou se a abundância se some Quando a criança pequena sempre vai dormir com fome Porque a mãe é pau-terrem, porque o pai não tem nome Vendo o pobre passa fome, vivendo no alugado Pra trabalho a semana toda E não é recompensado que às vezes o patrão ainda deixa o trabalho fiado Eu fico pré-ocupado e fico mais ou menos triste Quando vejo um bestaião no meio da rua e insiste Dizer que Deus não é nada e que Maria não existe Valeu! Presta atenção no que eu digo Quero ser seu amiguinho Quero andar no seu caminho E não quero lhe dar castigo Eu quero ser seu amigo aqui na nossa cidade Em qualquer propriedade Ou na praça do jardim É um orgulho pra mim Ter sua grande amizade Fico muito satisfeito Me orgulho e até digo Me orgulho e ser amigo de um juiz de direito Que me tratando com respeito Que me dá capacidade De ter essa autoridade por perto Dizendo assim É um orgulho pra mim Contar com sua amizade Você nunca me derrota com você Eu não me doido Que não me chama de doido Não me chama de idiota Na cadeia não me bota Não me põe de trás da grade E que não é autoridade Pra dizer que eu sou ruim É um orgulho pra mim Contar com sua amizade É um orgulho também Eu ver esse cantador Que sabe me dar valor E que fala que eu canto bem E que não conhece ninguém E com minha capacidade Nem com minha qualidade Pra disputar um festim É um orgulho pra mim Contar com sua amizade Sei que você é amigo Sei que você é colega Se eu cair Você me pega E não me deixa no perigo Fala que eu não sou antigo Não sou da antiguidade Sou da atualidade Vou continuar assim É um orgulho pra mim Contar com sua amizade Eu já disse ao meu vizinho Porque sei que ele não muda Toda vida me ajuda E nunca me deixa sozinho Sempre abre o meu caminho Pra mim andar à vontade E a minha felicidade Pra ele não vai ter fim É um orgulho pra mim Contar com sua amizade Você me dá o valor Me dizendo que eu sou artista Fala que eu sou repentista E que eu sou grande no setor E meu nome de cantador A todo mundo invade Que eu tenho capacidade De garantir o festim É um orgulho pra mim Contar com sua amizade A mulher com quem casei E que hoje é minha rainha Quando se ela dormia Novinha e o namoro Eu comecei Que com ela eu namorei E com dezesseis de idade E hoje minha cara Metade todo dia diz assim É um orgulho pra mim Contar com sua amizade Você é muito otimista Com respeito ao meu nome Fala que não me consome Que não me mata na pista E demais que eu sou repentista Igual a Jonas Andrade Que ainda tem lucidade E não sabe cantar ruim É um orgulho pra mim Contar com sua amizade Eu disse ao amigo meu Que a medida doem Nossa amizade é um prêmio Que Jesus Cristo me deu Que você nunca esqueceu De me dar a liberdade De me chamar pra cidade Pra beber cerveja hoje É um orgulho pra mim Contar com sua amizade Você me entrega a Cristo Me entrega ao Pai Eterno Não me bota no inferno Não me entrega ao Ede Cristo Só fala bem de Calixto E da minha capacidade E diz que eu tenho autoridade Para prender cabra ruim É um orgulho pra mim Contar com sua amizade Um grande admirador Gosta da cantiga boa Que disse Gilson Pessoa Você é bom cantador Aprende em lhe dar valor E pra falar a verdade Vai cantar com liberdade Leva a arte até o fim É um orgulho pra mim Contar com sua amizade Você é apaixonado Por minha pessoa bela E você é quem me zela E quem tá sempre do meu lado Me compara a um soldado Que é uma autoridade E que honra a qualidade Da fada cor de capim E é um orgulho pra mim Contar com sua amizade Como grande veterano Repetista e cantador Eu me refiro ao doutor O nosso dora se ama Que festivais pelo mundo Faz doze nessa cidade E cantador de qualidade Ele traz pra seu festim É um orgulho pra mim Contar com sua amizade Você não me dá desprezo Pois está sempre comigo Porque é o meu amigo E não quer ver perder o peso Você não quer me ver preso Não quer me botar na grade E a sua sinceridade É boa e não me pante E é um orgulho pra mim Contar com sua amizade Valeu! Vamos aplaudir a dupla Wilson Peçoe e Antônio Calixto Como eu quis ter de volta O meu passado Então fiz um replay De tudo aquilo Que passei mais um tempo Tão tranquilo E hoje aqui Vou cantar desassombrado Vou lembrar que já fui Apaixonado e namorei Pelas praças da cidade Tive amiga e palestra E à vontade Bebi muito Em bar e restaurante Fui buscar no passado Bem distante A lembrança da linha No passado eu tenho Só lembrança Mas no mesmo Eu fui apaixonado E eu estou sempre Lembrando do passado Do passado eu tive Confiança Fui conhecido Fui conhecido Na minha vizinhança E também Na minha localidade E hoje em dia A tristeza Me invade E eu agora Estou mais inconstante Fui buscar no passado Bem distante A lembrança Da minha Mocidade De lembrar do passado E da sua fonte Alguém Eu recordo Alguma voz Dos meus pais E também Dos meus avós O meu mano Mais velho E minha irmã Quando eu tive Um título De galã Com os meus Quinze anos De idade Isso eu digo Porque fui na verdade Fui chamado Estilo de galã Fui buscar no passado Bem distante A lembrança Da minha Mocidade 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 ainda Me agrada E finalmente Eu estou lembrando dela Mocidade É bacana É muito bela E com ela Eu nunca fiz Palhaçada No passado Eu tive Namorada Namorei Pelas praças Da cidade Que linda Lembro Da sua Qualidade Do seu jeito Que era importante Fui buscar no passado Bem distante A lembrança Da minha Mocidade Fui buscar no passado E encontrei As lembranças De tudo Que eu vivi Muitas noites De sono Que perdi Muitas festas Bonitas Que dancei As meninas Com quem Eu namorei Realmente Na praça Da cidade Hoje em dia Recordo Com saudade Porque Sei Tive Mais Nenhuma Morte Fui Buscar No passado Bem distante A lembrança Da minha Mocidade No passado Eu tive Mais carinho No passado Eu era Carinhoso No passado Eu não Era Esposo Que não Tinha Mulher E nem Rainha Nesse Nesse tempo Eu não Tinha Uma Galinha Paridão E comida De verdade Mas No passado Eu tinha Amizade Que amizade Também É importante Fui Buscar No passado Tão Distante A lembrança Da minha Mocidade Fui Buscar No passado Tão Feliz A lembrança De tudo Que gozei Lembro As vezes Dos campos Que joguei Das torcidas Que ganhei Perdei Perdei E no passado Também Eu tudo Vi Lembro Até Da primeira Amizade E eu não Vou negar A realidade Se eu negar Eu sou Um ignorante Fui buscar No passado Bem distante A lembrança Da minha Amizade No passado Eu tive Muita fé Nesse tempo Eu ainda Era católico Nesse tempo Não era Diabólico Nesse tempo Eu rezava Direitinho Bem que eu via Jesus Assim pertinho Bem que eu via A santíssima A trindade E que admiro De mais A qualidade De Jesus Eu admiro Seu ser Conte Fui buscar No passado Bem distante A lembrança Da minha Amizade Amizade Eu recordo Os meus dias Jovem Ais De namoro De farra E bebedeira Não me esqueça Que cidade Primeira E o meu tempo Tão longo Quando o rapaz Quando eu Lá vivia Com meus pais Bem tranquilo Distante Da cidade Numa casa Lá na Propriedade E meu passado Pra mim Foi importante Fui buscar No passado Bem distante A lembrança Da minha Amizade No passado Eu era Tão feliz Nesse tempo Eu tinha Minimice Nesse tempo Eu não tinha Caduquice Levantava Bem sempre O meu nariz Nesse tempo Eu falava De país Eu falava Do merca E do chade Que o chade É pé De verdade Muito embora Que esteja Bem distante Fui passar Um bastardo Bem distante E a lembrança Da minha Amizade No passado Veio a saudade Minha Que eu não posso Esquecer Nenhum segundo De vovô Já andava Bem corpondo E também Lembra O vovô Muito velhinho Me ensinou Me ensinou Me ensinou a rezar Salve Rainha Eu rezava Com toda liberdade Mas meu pai Mas meu pai Está na eternidade Minha mãe Também não Me está Esperando Fui buscar No passado Bem distante E a lembrança Da minha Me ensinou Valeu Poeta Gilson Pessoa E Atônio Calixto E Atônio Calixto